Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul subscreveu a ação da África do Sul pedindo que o Estado de Israel seja reconhecido e penalizado como um Estado genocida. Que genocídio é esse? A legítima defesa, a luta pela sobrevivência contra um grupo terrorista e explicitamente genocida que é o Hamas, que governa a Palestina e que usa hospitais, que usa crianças, que usa civis, mulheres, que usa o que estiver na mão não deixa nenhuma auditoria internacional entrar e produz relatórios mentirosos forçando a goela da imprensa porque toda a imprensa progressista de esquerda divulga os dados de um grupo terrorista expressamente genocida, que é o Hamas dados que não são conferidos e que certamente não condizem com a realidade. Então o Brasil, ele prefere apoiar a Palestina e como eu disse há pouco o Estado, o país, a nação, a região não se confunde com o governo. Se ele quer, o genuíno cortar laços do Brasil com Israel porque ele confunde o Estado com o governo Netanyahu por que que não corta seus laços também com a Palestina? Porque aí não me vem com a desculpinha de que a luta do povo palestino Hamas é uma coisa a povo palestino é outra mas o genuíno, ele acabou de confundir o povo judeu com o Netanyahu por que que ele não confunde também o povo palestino com o Hamas?